Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês Eu só comendo comida verde Bom, eu peguei muita pouca coisa Mas muita pouca coisa mesmo Porque aqui em casa eu não achei tanta coisa verde, tá? E aí minha avó acabou de trazer Mas... Essa coisa aqui que eu não lembro o nome Trouxe dois Um pedaço eu já comi E aqui tá o outro pedaço Depois eu falo pra vocês o nome Por causa que agora eu não tô me lembrando Mas depois eu falo E já vai deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo no meu canal Se você ainda não for inscrito E algumas comidas são bem fortes Então bora lá Então galera, voltando aqui Peguei uma água aqui também Ela não é verde, né? Isso é óbvio Eu tinha suco vale dentro de uva Mas não liguem nisso, tá? Então aqui estão todas as coisas Vou posicionar vocês em algum lugar aqui E já volto Galera, eu posicionei Então agora eu vou sentar Não sei se vocês vão conseguir me ver Mas vou sentar igual, né? Então aqui, ó Oi, não sei se vocês estão me vendo Bom, não vou mostrar muito Não vou deixar vocês vindo O que eu vou pegar e tal Por causa que eu vou mostrar perto da câmera já, né? Então vou botar as coisas aqui pra lado Sério, tem muita coisa forte, galera Ó Eu vou começar comendo uma coisa Nossa senhora, tá? Vou começar comendo os piores Pra depois começar comendo os melhorzinhos Assim, sabe? Então, esse daqui já tá na colher É salsa Eu não gosto de salsa Eu não gosto de salsa Pura Fred Fica quieto O Fred tá lá aqui no meio Tá Ó Salsa Eu não gosto Nem um pouquinho de salsa Já vou abrir minha água aqui Não sou obrigada a não abrir Não sou obrigada a não abrir Então Aqui, ó Então bora comer, né? Meu Deus do céu E eu vou falar o nome de cada coisa pra vocês, tá? Então esse daqui é salsa Então vou comer, né? Eu acho que eu vou diminuir a quantidade, né? Ou não? Vai, tudo bem? Um, 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 um Janela Deu Água Quer dar uma ideia? Eu preciso de muita água Ai Ainda tem aqui Vou tirar fora Galera, não consegui engolir Não consegui engolir Ai, gente Olha que coisa linda Peraí Olha, aqueles passarinhos de cabeça vermelha Não dá pra ver daqui Será que é por causa que eu tenho um ali? Peraí Tem dois Não dá pra ver, mas vocês acho que conseguem ver eles se mexer um pouco Ali é assim, ó Por aqui eles estão Ali é aquela coisinha branca ali É a bariguinha dele Ai, que lindinhos ali em cima Dá pra ver uma pontinha vermelha Eu vou do lado de fora pra mostrar pra vocês o passarinho que eu ganhei do irmão da Juliana Aqui tem os dois Esse daqui eu já tinha Que é o Amarrelo E esse daqui é o cabecinha vermelha Pera Não sei se vocês conseguem ver que ele tem cabeça vermelha Calma, não precisa pavorar Enfim, ele tem a cabeça vermelha E ali tem dois E ali tem dois Ele tem a cabecinha bem vermelha Acho que deu pra ver Oi, cachorradinha Então vamos voltar lá pra dentro, né, amigas? Cheguei aqui dentro Tô indo lá pra minha canta de gravação E eles já se mandaram os passarinhos Então eu vou posicionar pra vocês novamente e já volto Voltei, vou sentar novamente, né Novamente, novamente, novamente Aqui tá minha aguicha Eu tenho que sentar aqui, né, amigas? Ai, meu Deus do céu Esse negócio tem que botar mais pra frente Comecei a entrar Ai, agora tá bom Agora eu vou pra uma coisa muito, muito, muito ruim Muito ruim mesmo O que vocês acham que é? Limão Quem gosta de comer limão? Puro Eu amava comer limão Eu comia com uma amiga minha Morava pra minha cidade Mas ela foi morar embora Eu ia na casa dela e comia E olha Não, sério Não, sério Eu não sei como é que eu conseguia comer Eu não sei se eu come de reto Tá, vou comer Eu vou ficar calado na mão aqui Só comendo comendo as verdes Isso é muito ruim Tem coisa boa, tem coisa ruim, né? Bota nos comentários aqui Qual foi a coisa A comida daqui Que vocês mais gostaram Ai Eu vou morrer Nossa, galera Nossa, galera Desculpa Nossa Vermelho Aqui do lado tem um espelho Tá De janela Deu Posso vir Deu Deu Foi duas vezes Deu 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 Acho que deu Aqui, ó Tem um pimentão Um pimentão, ó A metade dele é laranja Mas a outra metade é verde Então é só a metade que tem verde Ó, galera Peguei só o pedaço que tem verde Do outro lado também tá só verde Então bora comer E aqui tá outro pedaço que é amarelo Tem um pouquinho de verde ainda não Mas tá bem Pimentão Pimentão É até que eu gosto um pouco, né Não que eu gosto muito Eu gosto mais mais Bom Forte Eu não tô comendo Hum, hum Hum, hum Muito estranjinho Certo, galera Hum, hum Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei de vez Agora eu vou pro pior Pra mim é o pior Comer erva Quem come erva Olha isso E eu vou pegar uma bolinha, só E eu vou pegar uma bolinha só Prontinho Só um pouquinho Só um tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiquinho Acho que eu vou até tirar um pouquinho Uma coisa, pelo menos uma coisa boa, né Vou botar aqui do lado o que eu já mostrei, né Pra não No papel do tal que eu ainda vou mostrar Isso daqui Parece uma bola, mas não é Eu não sei se vocês estão conseguindo ver É verde É verde E é uma Parece uma bola Olha isso Vou mostrar um pouquinho Camão Camão Nossa Aqui, ó É erva que eu comi O limão Aqui tem o limão inteiro, ó A minha guia Agora eu vou comer Isso daqui Essa parte tá pretinha, mas não faz mal E tá dura ainda Não tá Não tá mole Então aqui, sentei Em meu lugarzinho Posicionar aqui um pouquinho Posicionar vocês no lugar novo Então o tipo de pra vocês é, né Então aqui, ó Essa coisa Essa pessoa Que na verdade não é uma pessoa Essa coisa aqui Que o nome dela É Como é que é o nome? Abacate O nome é abacate, tá Abacate não Abacate Aqui Eu já falei no começo Que eu comi a metade, né E aqui tá a outra metade E o que eu vou comer Vou comer um pedacinho Pra deixar pra minha mãe, né Então aqui, ó Bem um pedacinho Bem cantinho Aqui, ó Bem pequenininho Aqui, ó Um pequenininho Pra eu comer Mas se vocês não me ver comer Aí vocês vão duvidar Que eu não comi Mas eu gosto disso, tá Vou posicionar vocês contra a bola Que não sei se vocês estão me vendo Aqui, ó Comer Eu gosto Beleza Comi Eu adoro isso Comi até mais um pedacinho Aqui Peraí Dificuldade Calma, o resto eu vou deixar pra minha mãe Vou deixar aqui Tem mais um inteiro Dá pra cortar mais depois Mas eu não quero agora Parece que eu já comi um pedacinho Olha que suja que ficou essa mesa Então na próxima Ó, já comi Aqui um pedaço Aqui eu tirei um grandão Aqui eu tirei um pequenininho Então Agora eu vou No Balas Sabor Cidreira É verde, galera Vou abrir aqui, né É metade verde, metade rosa Ó, verde Rosa Verde E rosa Não, vou comer Meio muito rosa Ah, boca Tá na boca já Hum Tá na boca Aqui eu fiz as coisas Tá duro Eu vou terminar de comer essa bala aqui E já volto, né Então, galera Vamos para o penúltimo Ó Eu não sei se vocês vão acreditar Galera Porque em casa Eu não ia ter como é que eu estou fazendo Ai, ai, ai Afemaria Fica quieto Por favor Que eu estou gravando o vídeo Ó, já ficando quieto Ó Amendoim De cebola e salsa Não é que eu colei Fiz isso daqui Para colar, né Ó aqui, ó O amendoim Para, deixa eu pegar aqui Tem no mercado daqui da minha cidade Ai, tipo Aqui, ó É verde É E tem E é pimenta Praticamente Tudo pimenta Pimenta verde Pimenta verde Que nem adianta Mas não é Ó Então, bora comer Eu gosto É forte É, mas eu gosto Vou botar aqui do ladinho Vamos para o último O último O último eu gosto muito, galera Eu fui buscar os 100 Eu fui buscar um montão de coisa Um montão de limão e bergamota Lá Ali do lado Na irmã da minha avó Que é A coisa do vídeo, né A coisa do vídeo Então, ó Descorar aqui para vocês Num lugar novo Que eu já falei antes Na verdade Agora não é mais novo, né O cristal Vem que ele vai subir agora Eu estou gravando o vídeo Ó, galera Bergamota Esqueci de falar Por que eu estou botando na mesa? Por que não joga logo fora? Vou botar aqui do lado No lixinho Que tem no chão Vou botar aqui no chãozinho Tchum Peraí Tchum Morto É que eu fiz assim Eu desci Daí eu vim Eita Caiu Parabéns, Natasha Não quebrou nada Ó Eu peguei com a minha mão Vim assim Daí eu vim Joguei Fiz assim Tchururú Então, vou posicionar vocês aqui E não caia de novo Por que eu encostei Quase nem encostei Ó, descasquei todinha ela Vou comer só a metade Pra não demorar muito o vídeo Ó Metade E a outra tá metade Tá quinta Então vou comer essa metade Vou botar aqui a outra Ó Uma gominha Eu adoro isso Eu adoro, adoro, adoro Adoro mesmo Bem adorado Oi, galera E... Opa, não dá pra mostrar muito mesmo Assim, ó Ó, aqui, ó Uma gominha Muito bom Ótimo Vou beber um pouco da água Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês não gostaram Deixem o like Se inscrevam no meu canal Compartilhem com os amigos E deixem ideias de vídeos aqui embaixo Nos locais dos comentários Não vai ser no local dos comentários Vai ser no local do like Dirt Então, fui!